Diga logo o que te trouxe aqui Fala, eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Porque a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou teu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa e quer voltar pra mim Será que foi saudade que te machucou por dentro O que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade O que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do teu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doeu só em mim O que fez você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento O que fez você mudar seu pensamento O que tocou teu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do teu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do teu coração